Olá educandos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula de Malabarismo aqui no canal da Alona das Artes. Pessoal, na vídeo-aula de hoje nós daremos continuidade na aprendizagem de truques com três bolinhas. Então, bora para a aula! Nossa técnica da aula de hoje se chama cascata reversa, e como o próprio nome sugere, ela consiste basicamente em realizar a cascata convencional com três bolinhas, que já aprendemos, porém ao contrário. Então, vamos lá! Ao invés de jogarmos todas as bolinhas no sentido de dentro para fora, tentaremos jogar uma delas de fora para dentro, assim. Repetiremos esse movimento vinte vezes com cada mão. E após estarmos familiarizados com o movimento, tentaremos ampliar os lançamentos de fora para dentro, tentando realizá-los com duas bolinhas ao invés de uma, assim. E, por fim, iremos realizar este mesmo lançamento de fora para dentro, com as três bolinhas da seguinte forma. Tentem realizar vinte repetições consecutivas deste exercício. E, pessoal, por hoje a aula é essa. Eu espero vocês na próxima aula e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!